Vou começar, mas é assim, eu vou atacar muito a pouco essa gente, mas aí fazer o que, olha só, não vai ser pressuposto, tá com o botão da Leste já vindo, hein? Mano, você sabe que aqui é um combate, mano, não sei entender o que vai ser ataque, você tem que me atachar, não é pra evangelhar, é batalha de sangue, então falou, se pode falar. Olha só, mas que bosta, é de ataque, não se garante na resposta, até porque olha só na versatilidade, mas se você pegar muito pesado comigo na minha capacidade, não vai ser nem a metade. Mano, você sabe que eu mando aqui na levada, eu até te admirava, mas depois descobri que você é só mais uma MC decorada, mas tudo bem, você sabe que é que eu vou falando, eu não quero explanar, mas eu só sei. Ah, claro, eu sou decorada, olha só, mas que bosta, eu sou MC decorada, não, não sei, eu que fiz um ataque pra um MC que não tava tão direto de resposta, mas aí fazer o que é no verso, então não me convém, na verdade você não se inspira em mim, da hora, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Não tô aqui pra agradar ninguém, mano, disse eu sei, mas você sabe que aqui é a única verdade que eu falei, eu extravazei, mas tá de boa, mano, você sabe que aqui eu não tenho pena, você quer falar que não é decorada, mas eu sou a rima da Raveira. Caralho, a pessoa diminuiu hoje em dia o MC Nutella tá fazendo até patente, mas aí fazer o que olha só é notório, já que quer patentear a rima vai lá, descreve ele e faça o seu nome no cartório. Não é patente, você sabe que eu mando aqui no fim, não é patente, foi ela que mandou essa rima pra mim. Eu vou falando, eu tinha que saber, porque foi pra mim que ela tava improvisando. Acho que eu tava na Red Search. Ah é, família, barulho pra essa batalha? Uou! Eu sei, alguém me ajuda aqui. Sejam pra cima, sejam justos, porque quem começou, barulho pra Merak. Barulho pra Ju. Uou! Volta pra Ju.